Amigos da Difusora, aqui na Delegacia de Polícia Civil de São Mateus, nós vamos trazer o gás de dois homens que foram apreendidos por uma guarnição do 23º Batalhão de Polícia. A viatura, fazendo rondas pela localidade, encontrou dois homens que, ao avistar a viatura, um deles acabou empreendendo fuga. Ora, é suspeito, né? Correu da polícia, então a polícia foi atrás dele, chegando até ao alcance dele, em um interrogatório ali, a polícia conseguiu achar em posse do mesmo uma arma de fogo municiada com numeração raspada. Essas são as informações. Ainda uma pequena quantidade de droga e uma grande quantidade de moedas, dinheiro trocado. Ele andava com outro. Os dois foram trazidos aqui para a Delegacia de Polícia Civil para serem apresentados à autoridade policial. O soldado Brandão, que estava junto com a guarnição no momento dessa prisão, dá detalhes para a nossa equipe de reportagem a respeito desta apresentação. Estávamos fazendo rondas pelos bairros da cidade e aí avistamos esse indivíduo em tudo suspeito. E aí ele se evadiu do local, conseguimos fazer acompanhamento tático. Chegamos à residência dele e lá encontramos essa arma de fogo, uma pequena substância, análoga à maconha e uma grande quantidade de dinheiro trocado, em moedas. E aí trouxemos aqui para a Delegacia para que sejam tomadas as devidas medidas cabíveis. Obrigado.